Quando sai sozinha É um Deus nos acuda Só volta de madrugada Quebrando tudo Se o marido dá bronca Ela baixa o pau Ela é biriteira Assumida total Ela é biriteira Assumida total Ela é uma biriteira Biriteira Ela é Ela só vive nos botecos É um pé de cana Essa mulher Ela é uma biriteira Biriteira Ela é Ela só vive nos botecos É um pé de cana Essa mulher Toma todas e bebe todas Toma todas que vier Toma todas e bebe todas Como bebe esta mulher Toma todas e bebe todas Toma todas que vier Toma todas e bebe todas Como bebe esta mulher Quando sai sozinha É um Deus nos acuda É um Deus nos acuda Só volta de madrugada Quebrando tudo Se o marido dá bronca Ela baixa o pau Ela é biriteira Ela é biriteira Assumida total Ela é biriteira Assumida total Ela é uma biriteira Biriteira Ela é Ela só vive nos botecos É um pé de cana Essa mulher Ela é uma biriteira Ela é uma biriteira Biriteira Ela é Ela é Ela só vive nos botecos É um pé de cana Essa mulher Toma todas e bebe todas Toma todas que vier Toma todas e bebe todas Como toma esta mulher Toma todas e bebe todas Toma todas e bebe todas A CIDADE NO BRASIL Você que dança brega Que faz e acontece No meio do salão Você não perde uma Dança e bebe todas Se entrega o seu prazer Vem mostrar como se dança o brega Esse som gostoso e sensual Vem contagiar com teu molejo Faz esses marmanjos delirar Vai dançar na frente do babaca E deixa o cara se arrepiar Você com este corpo escultural Você é uma bregueira sensual Baila, dança, gira Requebra no brega E faz a turma toda Delirar de prazer Baila, dança, gira Requebra no brega E faz a turma toda Delirar Não sei que dança brega Que faz e acontece No meio do salão Você não perde uma Dança e bebe todas Se entrega o seu prazer Vem mostrar como se dança o brega Vem mostrar como se dança o brega Esse som gostoso e sensual Vem contagiar com teu molejo Faz esses marmanjos delirar Faz esses marmanjos delirar Vai dançar na frente do babaca E deixa o cara se arrepiar E deixa o cara se arrepiar Você com este corpo escultural Você é uma bregueira sensual Baila, dança, gira Requebra no brega E faz a turma toda Delirar de prazer Baila, dança, gira Requebra no brega E faz a turma toda Delirar de prazer Baila, dança, gira Requebra no brega E faz a turma toda Delirar de prazer Fingida 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 Para de mentir Fingida 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 Para de mentir É mentira Quando você diz que me ama, amor É mentira Para de fingir que me quer, amor Te conheço Sei que as suas manhas pra me dominar Eu tô fora Não vem com este jogo Não vou me entregar Vou embora Não quero mais saber Desta louca paixão Não quero mais ferir O meu coração Você já me perdeu Para sempre Vai embora Te peço por favor Te peço por favor Não molhe pra trás Esqueça que um dia Te amei demais Agora me deixe em paz Fingida 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 Para de mentir É mentira Quando você diz que me ama amor É mentira, para de fingir que me quer amor Te conheço, sei das suas manhas pra mim dominar Eu tô fora, não vem com este jogo, não vou me entregar Vou embora, não quero mais saber desta louca paixão Não quero mais ferir o meu coração, você já me perdeu para sempre Vai embora, te peço por favor não molhe pra trás Esqueça que um dia te amei demais, agora me deixe em paz Vou embora, não quero mais saber desta louca paixão Não quero mais ferir o meu coração, você já me perdeu para sempre Fingida 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 Para de mentir Fingida 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 Para de mentir Fingida 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 A deixe ir, por amor, por amor, a deixe ir Se você quer partir, ninguém vai te impedir paixão Qualquer um tem o direito, de ficar com quem se ama Qualquer ciúme, qualquer motivo, ele te mete porrada a paixão Ele fala que te ama, que por amor te machucou Escute o que vou te falar Quem ama não briga com seu amor Se não dá certo, deixe ela Homem que é um homem, não vai ser mulher Por amor, por amor, a deixe ir 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 Bem, preciso tanto te falar Amor gostoso, só você sabe fazer É uma loucura É uma loucura Quando faço amor com você Com você Vem Que esse seu jeito me faz delirar Eu conto as horas Para a gente se amar É uma loucura É uma loucura É uma loucura Quando faço amor com você Um beijo calhente Só você me dá Te amo, te amo É gostoso te amar És minha vida Meu caminho, meu dentitinho És minha vida Meu caminho, meu dentitinho Vem Vem Preciso tanto te falar Amor gostoso Só você sabe fazer É uma loucura Quando faço amor Com você Com você Vem E esse seu jeito me faz delirar Eu conto as horas Para a gente se amar É uma loucura Quando faço amor com você Um beijo calhente Só você me dá Te amo, te amo Te amo, te amo É gostoso te amar És minha vida Meu caminho, meu destino És minha vida, meu caminho, meu destino És minha vida, meu caminho, meu destino Esta pequena me leva à loucura O seu beijo é uma gostosura Quando me abraça, me deixa louco, doido de tesão O seu corpo é como um violão O seu corpo é como um vulcão Ela é a chama que faz incendiar meu coração Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Essa pequena me leva à loucura O seu beijo é uma gostosura Quando me abraça, me deixa louco, doido de tesão O seu corpo é como um violão O seu corpo é como um vulcão Ela é a chama que faz incendiar meu coração Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Vem cá morena, princesa linda Me dá um beijo de amor, vem cá menina Sonhei com você Um sonho tão lindo Eu e você numa boa Fazendo outra pessoa Na saída da escola Um beijo pra ver se cola Tô ligado em você Não me deixe mais sofrer Eu te desejo, minha amiga Estou te amando, vê se te liga Você é tudo que eu sonhei Pra mim O tempo todo eu te esperei Pra lhe dizer Que sou apaixonado Por você E sou apaixonado Por você Sonhei com você Um sonho tão lindo Eu e você numa boa Fazendo outra pessoa Na saída da escola Na saída da escola Um beijo pra ver se cola Tô ligado em você Não me deixe mais sofrer Não me deixe mais sofrer Eu te desejo, minha amiga Estou te amando, minha amiga Estou te amando, vê se te liga Você é Você é tudo que eu sonhei Pra mim Pra mim O tempo todo eu te esperei Pra lhe dizer Que sou apaixonado Por você Iê, 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 iê Que sou apaixonado Por você E sou apaixonado Por você Iê, iê, iê Que sou apaixonado Por você E sou apaixonado Por você Iê, iê, iê Que sou apaixonado Por você... Sem você... Outra vez estou carente e solitário Sem amor Outra vez estou sozinho Com a solidão Sou um cara dependente do seu coração Meu destino sempre vai na sua direção Se eu errei peço perdão Estou pedindo pra voltar Eu confesso sem você Não dá mais pra ficar Preciso saber O mal que eu te fiz Por que que você partiu Me deixando tão infeliz? Então vem Sorrindo e me diz Que não me esqueceu Que sou o homem Que te faz feliz Outra vez você se foi sem nada a dizer Outra vez estou perdido Sem você Outra vez estou carente e solitário Sem amor Outra vez estou sozinho Com a solidão Com a solidão Sou um cara dependente do seu coração Meu destino sempre vai na sua direção Se eu errei peço perdão Estou pedindo pra voltar Eu confesso sem você Eu confesso sem você Não dá mais pra ficar Preciso saber O mal que eu te fiz Por que que você partiu Me deixando Me deixando tão infeliz? Então vem Então vem Sorrindo e me diz Que não me esqueceu Que sou o homem Que te faz feliz Que te faz feliz Não dá mais para economy Que te faz feliz Se você parla Se você apertura Emighiante Minha tarde, quando eu te vejo Aumento o desejo, pra te amar Chega a noite, eu te procuro No quarto escuro, e você não está Saio por aí, a te procurar Pra gente se amar, outra vez Quero seu amor, vem fica comigo Parece castigo, eu preciso dizer Te amo, com você Tenho a felicidade, minha outra metade Só encontrei você Eu te amo, não me deixe assim Nesta solidão, vem correndo pra mim Saio por aí, a te procurar Pra gente se amar, outra vez Quero seu amor, vem fica comigo Parece castigo, parece castigo Eu preciso dizer Te amo Eu te amo Eu te amo Com você Tenho a felicidade, minha outra metade Só encontrei você Eu te amo Não me deixe assim Nesta solidão Parece castigo, parece castigo Parece castigo, parece castigo